E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Lote número 17, tá lá em Porto Velho, olha aí, é o Volkswagen Polo 1.6. Ano 2009, modelo 2010, tenho 11.500 reais. 11.500, eu tenho um Polo, olha como tá lindão esse Polo. Tem ar, vidro e direção, ar, vidro e direção, ele é 1.6. Olha aí, 12 mil reais, obrigado Bolívia. 12 mil reais é o preço que eu tenho, olha aí, quem me dá mais? 12 mil, 12 mil, olha aí, é Polo 1.6. Modelo 2010, 12.500, muito obrigada. 12.500, eu tenho um chefe, olha aí, 13 mil, votou por Bolívia, obrigado Bolívia. 13 mil reais é o preço que eu tenho, quem me dá mais? 13 mil, 13 mil, 13 mil. Uma, 13 mil, duas, 13 mil, vou vender, vira, lote 17, 13 mil, é venda. Comitente vendedor, Bradesco Financiamentos, veículo lá em Porto Velho, olha aí, lote número 19. O lote número 19 é o Ford EcoSport XLT 1.6 Flex, ano 2006, modelo 2007, com ar, vidro e direção. Olha aí, olha aí, olha aí o EcoSport lindão. Tenho 10, tenho 11 mil reais, 11 mil reais é o preço que eu tenho. Comitente vendedor, Bradesco Financiamentos. Lote 65, também tá lá em Camassari, na Bahia, e é um Volkswagen Voyage City 2014, modelo 2015. Olha aí, branquinho, inteiraço. Tem ar, vidro, trava, também tem direção hidráulica, e eu tenho uma oferta de 19.500, 20 mil agora. 20 mil, 20.500, obrigada Léo Júnior, 20 mil, 21 mil reais, eu tenho agora de oferta no Voyage, é um Voyage City, modelo 2015, não perde. 21 mil reais eu tenho, 21 mil, algumas mais? 21 mil e 500, 21 mil e meio, alguém vai 22 mil aí com o Voyage? 21 mil e 500, bora, não perde, manda mais meio, 21 mil e meio, 21 mil e meio, uma, 21 mil e meio, duas, 21 mil e nada mais. Então vende, lote 65, 21 mil e 500. Tá vendido, lote 65, também, em Camassari, na Bahia, é um Kia Sportage LX, dois off de 4, 2014, modelo 2015, IPVA e DPVAT 2020 estão pagos, é oriando de ruby, furto, chassi, vidros e motor remarcado. Tenho 27 mil e 500 reais de oferta nesse Kia Sportage, algum lance mais, 28, obrigada, 28 e meio, Sávio, 28 e meio, algum lance mais, 29. Valeu, Marcos, Raíssa, me deu 29 e 500, 30 mil, Brivivi, 30 mil, olha aí, tem ar, vidro, trava, direção, e também tem câmbio automático, esse Kia Sportage, modelo 2015, 34 mil reais, obrigada, 34 mil. Alguma oferta a mais no Kia Sportage? 34 e meio, obrigada, Raíssa, 34 e meio, quem vai 35? Cadê o Sávio? Alô, Sávio, manda mais meio, obrigada, 35 mil reais, algum lance mais no Kia? 35 e meio, valeu, Léo Alves, 35 e 500, quem me dá mais? 35 e meio, não perde não, que 35 e meio, 35 e meio, uma, 35 e meio, duas, 35 e meio, nada mais, então pode virar. Opa, tem 36, valeu, 36 mil, 36 e meio, valeu, SP, batidos, 36 e 500, algum lance mais? 36 e meio, 36 e meio, uma, 37 mil, obrigada, 37 mil, algum lance mais? 37 mil, uma, 37 mil, duas, 37 mil, pode virar. Opa, 37 e meio, entrou do Sávio, 38 mil, agora, 38 mil, algum lance mais no Kia Sportage? 38 mil reais, olha só, não perde o Kia Sportage, modelo 2015, com a árvore de trava de direção com o automático, 38 mil reais, 38 e 500, valeu, Léo Alves, Sávio, me deu 40 mil e 500. Algum lance mais? 40 mil e 500, 40 mil e 500, uma, 40 mil e 500, duas, 40 mil e 500, nada mais, então vem de lote 145, 40 mil e 500, tá vendido. Veículo também em Camaçarina Bahia, é um GM Prisma, 1.4 ATLTZ 2018, modelo 2019, IPVA e DPVAT 2020 estão pagos, documento emitido em Goiás, é oriundo de enchente e alagamento, esse Prisma. Eu tenho confirmado 34 mil aí com o evangelista, com a evangelista, tem árvore de trava, direção e câmbio automático, esse Prisma, 34 mil reais, algum lance mais? 34 e meio, obrigada, 34 e 500, alguém vai 35 mil no Prisma, 35, obrigada, Orlando, 35 mil reais, algum lance mais? 35 mil, uma, 35 mil, duas, 35 mil, nada mais, então vem de lote 165, tenho 35 e meio, obrigada, Gilberto, 35 e 500, algum lance mais? 35 e 500, uma, 35 e 500, duas, 35 e 500, nada mais, então vem de lote 165, 35 e meio, Vem de lote 177, veículo em Paulista, Pernambuco, é um Volkswagen Fox, 2015, modelo 2016, IPVA e DPVAT 2020, desde já estão pagos, ele é oriundo de roubo e furto, chassi e vidros foram remarcados, 18 mil reais, eu tenho de oferta nesse novo Gol, novo Fox, desculpa, novo Fox, modelo 2016, tem vidro elétrico e trava elétrica e o novo Fox, 20 mil reais, eu tenho confirmado com sinistro, valeu, obrigada, 20 mil, algum lance mais no Fox? 20 mil e 500, tá com Gema, C.O., 21 mil e 500, tá com sinistro de novo, 21 e meio, algum lance mais? 22 mil, 22 mil, quem me dá mais aí no Fox, modelo 2016, 22 e meio, 22 e meio, uma, 22 e meio, duas, 22 e meio, 23 mil, obrigada, 23 mil, tenho agora no Fox, quem me dá mais, não perde, 23 e meio, algum lance mais? 23 e meio, alguém me dá 24, já tenho, 24 mil, algum lance mais no Fox? 24 e meio, valeu, Gema, C.O., 24 e meio, alguém vai a 25? Não? Certeza? 24 e meio, uma, 24 e meio, duas, 24 e meio, nada mais, então vende, lote 177, 24 e 500, tá vendido. Lote número 214, lote número 214, tá lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, é um Renault Sandero Express 1.0, ano 2017, modelo 2018, tenho 17 e 500, tenho 17 e 500, no Renault Sandero, com ar, vida, o trave e direção, 18 mil, obrigado, seu Schumbert, 18 mil reais, olha aí, 18 e 500, valeu, Glaudênio, muito obrigado pelo seu lance, 18 e 500, quem me dá 19, já tenho 19, muito obrigada, 19 mil, 19 e 500, obrigado, Neto, 19 e 500, quem me dá 20 mil, quem me oferece 20 mil no Renault Sandero, Express 1.0, ano 2017, modelo 2018, 20 mil reais, é o preço que eu tenho, quem me dá 20 mil e 500, quem me oferece 20 mil e 500, olha aí, o Sandero, tem ar, tem vidro, tem trava, tem direção, perdi, não, 20 mil e 500, valeu, Glaudênio, quem me dá 21, quem me oferece 21, vamos lá, Franco, manda 21, Neto, cadê você para me dar 21, 20 mil e 500 reais, 21 mil, obrigado, Franco, tenho 21 mil, olha aí, quem me dá mais, 21 mil reais, é o preço que eu tenho, quem me dá mais, 21 mil, 21 mil, 21 mil, dou-lhe uma, 21 mil reais, dou-lhe duas, 21 e 500, muito obrigada, Glaudênio, tenho 21 e 500, olha aí, quem me dá mais, 21 e 500, 21 e 500, 21 e 500, 22 mil, obrigado, Franco, 22 mil reais, dou-lhe uma, 22 mil, dou-lhe duas, 22 mil, vou vender, vira lote 214, 22 mil, é venda.